Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, acione o sininho para receber as notificações e siga-me também nas minhas redes sociais. A fanpage no Facebook é o mcorreia.news e o meu perfil no Instagram é arroba Correia News. Antes de entrar no tema de hoje, do vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos aí as mensagens de carinho e de apoio pelo vídeo que eu e o Cristiano Tomaz, do Ensaio em Campos, produzimos neste final de semana e postamos na segunda-feira com uma mensagem de otimismo e de esperança aqui para Campos do Jordão nesse período de pós-pandemia que se aproxima. Então, muito obrigado pelo carinho de todo mundo aí. Se você ainda não assistiu ao vídeo, ele está postado aqui no meu canal no YouTube e também nas minhas redes sociais. Vai lá, assiste, curte e compartilha. Ok? Bom, vamos então entrar no tema de hoje, que é, obviamente, a Covid-19. O Brasil já é o terceiro país do mundo em número de casos. São 254.220 casos confirmados em todo o território nacional. Passamos o Reino Unido e perdemos apenas para os Estados Unidos e para a Rússia. O Brasil é a medalha de bronze em casos de Covid-19. Mortes. Já morreram no Brasil 16.792 pessoas vítimas do novo coronavírus. São Paulo continua sendo o epicentro da doença aqui no país, com 63.066 casos confirmados e 4.823 óbitos até agora. Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco completam o ranking dos estados com o maior número de casos e mortes de Covid-19 aqui no Brasil. E esses números, eles preocupam porque eles estão subindo dia após dia, enquanto o isolamento social diminui também dia após dia. Está abaixo de 50% no estado de São Paulo. O ideal seria 70%, mas o governo já trabalha com um índice de 60% pelo menos. E dificilmente o estado de São Paulo atinge esse índice. Somente no domingo, quando as pessoas ficam mais tempo em casa, que o índice em São Paulo e na Grande São Paulo ficou na casa dos 56%, o índice de distanciamento social. Nos dias de semana, sempre abaixo de 50%, o índice fica entre 47% e 48% de isolamento. E as autoridades estão preocupadas porque o número de casos aumenta e, consequentemente, também o número de pessoas que precisam dos hospitais. A taxa de leitos e UTI ocupados agora em São Paulo, na capital e Grande São Paulo, já chega perto de 89%. E, no interior, 69,8% dos leitos de UTI já estão ocupados, segundo dados do próprio governo de São Paulo. O governador João Dória enviou, na segunda-feira, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, propondo a antecipação do feriado estadual de 9 de julho para a próxima segunda-feira, dia 25 de julho. E, com isso, ele pretende transformar o próximo final de semana em um final de semana prolongado, com pelo menos três dias de folga. Afinal de contas, tem muita gente que está trabalhando, sim, em serviços essenciais. E, como a taxa de isolamento social não aumenta, então, a intenção do governador é antecipar esse feriado de 9 de julho, transformar o final de semana em um final de semana prolongado e, assim, as pessoas ficarem mais tempo em casa para que o índice de distanciamento social aumente e a curva de contaminação diminua. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também já conseguiu, inclusive, aprovar, na segunda-feira, na Câmara Municipal, um projeto de lei que antecipa os feriados da Consciência Negra e de Corpus Christi para agora, quarta e quinta-feira desta semana. Então, o paulistano terá, ao todo, seis dias de folga. E, com essa folga prolongada, a expectativa das autoridades é de que, realmente, mais pessoas fiquem em casa e o distanciamento social aumente. Assim, entende-se, né, espera-se que o número de casos de Covid-19, que a transmissão do novo coronavírus, tenha um freio aqui no estado de São Paulo. São José dos Campos também tem registrado aí um aumento exponencial do número de casos. São José dos Campos, aqui na nossa região, em uma semana, registrou 101 novos casos de Covid-19. Já são 468 pessoas com essa doença na maior cidade aqui do Vale do Paraíba e 26 mortes já foram registradas lá em São José dos Campos. Campos do Jordão continua com 14 casos confirmados e nenhuma morte. É isso, gente. A gente continua acompanhando a evolução dessa doença aqui na nossa região, no Brasil, no nosso estado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiu, dá um joinha aí e compartilha também com todos da sua rede. E até o próximo vídeo.